Música Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV News. A partir da próxima segunda-feira, eleitores de 38 municípios baianos, inclusive Lauro de Freitas, serão convocados a comparecer aos cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral na Bahia para realizar o cadastramento biométrico obrigatório. O novo ciclo tem prazo final estabelecido para 22 de fevereiro de 2019. Estão obrigados a fazer o recadastramento todos os eleitores. O cidadão que não atender a convocação da Justiça Eleitoral terá o título cancelado e não poderá, por exemplo, obter passaporte, tomar posse em concurso público, renovar matrícula em instituição de ensino, entre outros impedimentos. Neste fim de semana, acontece o primeiro dia de provas do Enem 2018. Os candidatos que realizarão o exame precisarão redobrar a atenção, pois na madrugada de sábado para domingo começa o horário de verão. Os portões serão fechados às 13h pelo horário de Brasília e os candidatos precisarão ter em mãos documento de identificação oficial com foto e caneta de tinta preta fabricada em material transparente. E é claro que não poderia faltar a nossa dica para o seu fim de semana. Essa semana traz alguns dos lançamentos mais aguardados do cinema. Entre eles, a cinebiografia da carreira do lendário Fred Mercury, Bohemian Rhapsody. As outras estreias incluem a casa que Jack construiu, Johnny English, o Doutrinador e o novo Quebranoses. O nosso minuto dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais ou pelo nosso site, lftv.com.br. Colabore com a nossa equipe enviando fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho